Salve, galera! Aqui é o Alex Santos do canal do Dicas Cartola no YouTube. Hoje vamos com dicas da rodada 7 do Paulistão no Rei do Pitaco. Aliás, o Rei traz mais uma Superliga de 150 mil reais garantido em premiação. Vamos começar aqui com o SG Seguro. Nossa primeira opção aqui é o Corinthians, vem melhorando aos poucos defensivamente. Mesmo tomando gol na rodada passada, o time cedeu pouca chance de gol ao Mirassol. Acredito que contra o São Bernardo, o time conquiste o SG e faça mais uma partida segura. Apesar de líder geral do Paulistão, o São Bernardo é um time que deve se vir com a postura mais retrancada, investindo em contra-ataques. Nossa segunda opção aqui é o Palmeiras, fez bons jogos no Mundial. Caso jogue com um time titular, tem grande probabilidade de segurar o SG. A equipe tem bons números nesse Paulistão. Em quatro jogos só sofreu apenas um gol. Nosso SG usado é o São Paulo. O Paulistão está cheio de pegadinhas. Está cada vez mais difícil acertar o SG. Porém, essa rodada à defesa de São Paulo pode ser uma boa opção. A equipe vem se acertando aos poucos defensivamente. Tomou um gol de pênalti contra a ponte na rodada passada e vem conquistando a confiança aos poucos. Vamos falar agora dos nossos meias. Começando pelo Renato Augusto, do Corinthians. Deve ser a grande unanimidade entre os meias para essa rodada. O jogador vem pontuando e muito com média básica. Se ele se envolver com gols ou assistência, me está fácil na rodada. Outro meia do Corinthians, que é uma boa para essa rodada, é o Paulinho. Jogador acima da média com um faro de atacante incrível. Vem se destacando no ataque como elemento surpresa. Os números ofensivos dele em poucos minutos em campo chamam a atenção. São 12 finalizações, 7 no alvo e 2 gols em 5 jogos. Nossa terceira opção aqui é o Iohan do Bragantino. O time, dentro de casa, se impõe e cria muitas chances de gol. Iohan é um cara que vem jogando mais perto do gol e está se destacando em várias estatísticas ofensivas. Principalmente em passes para a finalização. O jogador é artilheiro do time, junto com o Alejandro, com dois gols. Nossa quarta opção aqui é o Gabriel Sara, de São Paulo. Novamente nas nossas dicas. O meia continua se destacando ofensivamente, principalmente pela sua regularidade. É o jogador que mais finaliza na equipe. E dentro de casa deve manter sua média de finalizações. E quem sabe fazer outro gol. Nossa quinta opção é o Rafael Veiga, do Palmeiras. Participou de apenas três jogos nesse Paulistão. Desses três, ele já deu duas assistências. É um dos principais jogadores do Palmeiras. Finaliza bem de fora da área e participa de várias jogadas ofensivas do Palmeiras. Além disso, tem o diferencial. É o cobrador de pênalti do time. Nosso meia aposta aqui é o Neto Moura, do Mirassol. Nas últimas três rodadas, vem pontuando bem com média básica. Acima de 4,5 pontos. Na última partida, deu uma assistência. Nessa rodada, enfrenta o Santos, que defensivamente vem falhando e cedendo muitos pontos para os meias. Agora vamos falar dos atacantes. Nossa primeira opção aqui é o Caleri, do São Paulo. É o artilheiro da equipe com três gols marcados. Vem recebendo passes para a finalização e precisa de poucas chances para converter em gol. Contra a Inter de Limeira, que sofreu dez gols em seis jogos, o jogador tem um grande potencial para mitar. Só na última partida, a Inter de Limeira cedeu sete finalizações de dentro da área, onde o atacante é mortal. Nossa segunda opção aqui é o Arthur do Bragantino. O principal jogador do Bragantino tem um grande potencial de mitar nessa rodada. A grande maioria dos gols do time tem participações diretas dos atacantes. E Arthur se envolve praticamente em todas as jogadas ofensivas do time. Deve ser um dos atacantes mais escalados da rodada. Nossa outra opção aqui é o Luca da Ponte Preta. Outra dica da rodada passada, que continua com uma boa opção para essa rodada. É o artilheiro da ponte e o líder em várias estatísticas da equipe. Chega com uma boa alternativa para se escalar para as unanimidades da rodada. O Botafogo começou a oscilar no Paulistão e o Luca é o cara mais regular da equipe. Nossa opção aqui ousada para a rodada é o Dada do Água Santa. É a principal referência do time e aos poucos vem melhorando seu desempenho no fantasy game. Dada é o líder da equipe nas principais estatísticas ofensivas. E o cara que mais finaliza para o gol enfrenta uma equipe que vem cedendo muitos pontos para atacantes nas últimas rodadas. É isso aí galera. Esse foi mais um nosso vídeo de dicas para a rodada 7 do Paulistão no Rei do Pitaco. Não se esqueça de escalar seu time. Boa sorte. Até mais. Tchau.